Considere que P seja a proposição. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflito entre os povos. Julgue o item que se segue. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Se houvessem menos conflitos entre os povos, então os seres humanos saberiam se comportar? Errado. Não vou nem trocar ideia. Por que esse item está errado, Marcão? Porque ele só negou. E para ser equivalente, não basta só negar. Perdão, ele só negou? Não, né? Perdão, perdão. Volta a fita. Por que está errado? Porque ele só inverteu. Ele não negou. E para ser equivalente, não basta só inverter a frase. Tem que negar e inverter. Beleza? Essa é a justificativa. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai anotando. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Por que eu já identifiquei que o item está errado? Prova é assim. Você tem que olhar e já identificar. Qual é a regrinha da contrapositiva? Nega tudo e inverte. Só que nesse caso aqui, ele só inverteu. Ele esqueceu de negar a frase. Então, por isso que esse item está errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, Então, você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico em seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.